Meu nome é Daniel Brambila, sou proprietário da PopDog e a dica de hoje é em relação ao banho do seu cachorro. Muitas pessoas perguntam, ah eu dou banho todo dia, dou banho a cada 7 dias, a cada 10 dias, 15 dias. O que se orienta é que geralmente cães se deem banho de 10 a 15 dias. Não há necessidade de dar banho toda semana no seu pet, uma vez que hoje em dia até o pet está mais dentro de casa do que fora. E toda vez que você dá banho no seu pet, você tira aquela camada de gordura de proteção, tanto da pele quanto do pelo, podendo sim provocar alguma reação alérgica, coceiras, enfim. Então, às vezes o cachorrinho fica mais fininho, fica, mas não tem problema. Espere um pouquinho, feche o prazo, dê 15 dias, 10, 15 dias, até 20 se for o caso, mas não dê muito banho no seu cão. Porque eles não são como nós, que precisamos tomar banho todos os dias. Eles têm uma proteção maior, então não há necessidade de dar banho todo dia, nem de semana em semana. Então, espace mais, para que não dê problema no seu pet. Então, essa é a dica de hoje.